E aí gente, tudo tranquilo? O que é esse? Então, bom, hoje eu trago um vídeo aqui diferente no canal que é mostrando a seed que eu uso nos meus vídeos e nos meus e-s em Minecraft, ok? Eu sempre uso uma seed original que, sei lá, eu não sei se eu que inventei, na verdade não, porque cada letra e cada característica do que tu escreve na seed vai aparecer. No mundo, né? Eu acho que funciona assim, não sei. Então, ok, essa seed se chama barra seed, se chama temple, ou esses números aí, ou isso daqui, ó. Você vai escrevendo isso, o temple, o temple, né, pra quem é gringo, ah, que eles andam mentindo. Não, tudo bem, você vai spawnar aqui, a versão 1.8. Na versão 1.8 pra baixo, você vai nascer aqui e uma vila vai estar do teu lado, ok? Essa daqui também tem uma vila, só que é um pouquinho mais longe daqui, que no caso eu não me lembro mais pra onde que é, ok? Tem Extreme Hills pra lá, se não me engano, e um mundo de cogumelozinho aqui desse lado e uma ravina aqui pra quando precisar fazer algum take na ravina, né? E tem uma ravina embaixo aqui, da onde que eu faço as coisas, ok? E logo onde que tu nasce ali, vindo pra esse lado aqui, nessa seed aqui, no 325 e 280, você cavando pra baixo, você vai ir direto pra uma mob spawner de zumbi que não tem um baú muito bom. É bom, é. Tu vai conseguir fazer um capacete com ele, ou uma espada e alguns outros itens. Deixa eu subir aqui. E outra coisa, se vocês irem seguindo pra esse lado aqui, reto, reto, até menos 200 e menos 556, você vai achar uma... uma... é... 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 né, no caso. Eu vou andando com vocês pra vocês verem como é fácil e se vocês já vão vendo o mundo, como ele é bonito Tipo, ele é muito plano, saca? Por isso que eu uso ele muito E pra esse lado aqui, se não me engano, também tem Extreme Hills Mas eu não vou lá porque Extreme Hills é só pra achar esmeralda, né? Do outro lado também tem areia E aqui tem um pântano que eu não conhecia essa área aqui Esse pântano é muito feio, velho Que viagem é essa? Opa, passei, passei, acabei passando aqui Tá, eu vou agora pra cá, pra cá Menos 200 e menos 500 e pouco Então é pra cá, beleza Ó a Extreme Hills aqui que eu falei Tem desse lado e um plano desse lado, né? A Plants, né? Que se fala Ok, indo pra cá no 556 Aqui, um pouquinho mais pra esse lado aqui, beleza E vamos descer aqui Aqui vocês já vão encontrar a Stronghold de vocês Tem três Strongholds, como todo mundo sabe Existem três Strongholds no mundo, ok? Então você vai tá podendo... Eita, pô! Vai tá podendo encontrar ela muito fácil Elas ficam no menos 332 por 612 A outra fica nessa daqui onde nós estamos Tá certinho aí, Stux Onde nós estamos E a outra fica em 880 por 270 É fácil de achar, é muito simples Né? Não tem nenhum segredo da Strongholds Opa! Esse daqui é... Oh! A Extreme Hills tu já vai achar uma parada dessa Legal Ok, um pouquinho mais pra cima Vamos tentar achar onde que fica esse daqui Porque eu tô meio perdido Realmente eu tô meio perdido, hein gente? E ok! Aqui está o lugar certinho Tá no menos 211 E menos 611 Um pouquinho meio longe Da onde que eu tinha falado, né? Mas tudo bem, não tem problema Deixa eu colocar aqui Vamos entrar aqui mesmo, né? Só pra mostrar como é que é o The End Se tem muitas torres ou não Você nasce numa bolota assim Diferente do normal, né, mano? Tudo bem Tem três, quatro... Ah, tem bastante, mano Cê é louco, beijo Mas então é isso Eu vou deixar o vídeo por aqui Não se esqueça de avaliar o vídeo Deixa o seu like Um comentário também E se você quiser um favorito E é isso Muito obrigado E fui!